E por mais um ano, a Unifev promove a Semana Interna de Prevenção de Acidentes de Trabalho, a CIPAT. Durante quatro dias, vários temas foram abordados, todos com o mesmo foco, a segurança. Nossa equipe acompanhou o encontro de ontem à tarde. Terceiro dia de CIPAT, o tema do encontro, assédio moral e sexual no trabalho. Um assunto delicado, mas importantíssimo. Quem assistiu a palestra concorda. Um tema desse é muito bom, porque a gente tem contato com muita gente. E esse contato com muita gente tem formas de interpretar uma brincadeira ou algum comentário que você faz. Então é bom para a gente estar orientado nesse sentido. A palestra, com uma abordagem educativa, foi ministrada pelo advogado e professor da Unifev, Walter Sampaio, que buscou orientar e conscientizar os colaboradores da instituição sobre o tema. O objetivo, na verdade, foi levar algumas informações para os funcionários, acerca dessa matéria que a gente tem ouvido tanto ultimamente. Também para separar o que é um assédio, o que é um aborrecimento, o que é falta de bom senso. E também mostrar para os funcionários qual a postura que eles devem tomar para evitar que isso aconteça e não se transformar em uma doença do trabalho. A 17ª Semana Interna de Prevenção a Acidentes de Trabalho, a CIPAT 2019, promovida entre os dias 11 e 14 de novembro, conta com diversas atividades realizadas aqui no auditório da cidade universitária. Ao longo da semana, temas como prevenção a acidentes de trânsito, assédio moral e sexual no trabalho, doenças sexualmente transmissíveis e hábitos alimentares mais saudáveis fazem parte da programação. A CIPAT é uma semana de orientação e prevenção de acidentes e para todos os funcionários, todos os colaboradores, é muito importante que ter alguns assuntos que a pessoa não tenha algum conhecimento, acaba tendo um conhecimento melhor.